A este recém-nascido, são também cuidados essenciais, higiene corporal, incluindo a oral, curativo do cotubilical, determinação do peso conforme a rotina da unidade, alimentação caso não haja contraindicação. Uma ressalva aqui, gente. Higiene corporal, incluindo a oral, a gente só vai fazer no bebezinho, essa higiene que eu falo assim, um banho mesmo, expor ele a água quando ele tiver condições para isso. Quando ele já tiver com o peso equilibrado, com a frequência respiratória dele estável, tá? Fora isso, a gente vai limpar ele dentro da incubadora com um paninho úmido, paninho macio. Caso o recém-nascido não apresente nenhum sintoma ou sinal patológico nas primeiras seis horas, passa-se esse bebê para o setor de médio risco, podendo ser encaminhado para junto da mãe também após autorização médica, tá? Algumas situações patológicas que o recém-nascido e de alto risco pode apresentar. Sofrimento respiratório. É uma das condições mais frequentes. Consiste na alteração respiratória, então, anóxia, que é a ausência de oxigênio, hipóxia, que é o baixo teor de oxigênio, ou asfixia, é a privação de oxigênio, determinando a redução de oxigênio nos tecidos orgânicos, tá? Insuficiência circulatória aguda. É quando presente ocorre uma hipoperfusão periférica, central e visceral, determinando rapidamente o estado geral da criança. Então, ele vai ficando cianótico nas extremidades e quando ele começa a ficar cianótico em região central, aí o caso está muito mais complicado, tá? Convulsão. São acessos de contrações musculares que sobrevêm por crises. No recém-nascido, ocorrem mais frequentemente por asfixia perinatal, por hipoglicemia ou hipocalcemia, tá? Então, diminuição de glicose, diminuição de cálcio. Vômito. Pode ter como causa problemas congênitos, né? No aparelho digestivo, hipertensão intracraniana, infecções e ainda erros alimentares. Hemorragias. O recém-nascido, ele apresenta grande suscetibilidade a sangramento por apresentar deficiência da vitamina Q. K, desculpa. E imaturidade hepática, tá? Por isso que a gente tem que ministrar, administrar no bebezinho a vitamina K. Icterícia consiste na coloração amarelada da pele, das mucosas e das secreções em decorrência de pigmentos biliares no sangue e nos tecidos, sendo vários os fatores responsáveis pelo seu aparecimento. Eritroblastose fetal é um estado patológico decorrente da incompatibilidade entre o fator RH materno e o fetal. Então, a mãe tem o fator RH negativo, o feto, o fator RH positivo. O organismo da mãe, não tendo esse fator, vai produzir anticorpos contra o fator RH positivo, que ultrapassando a barreira placentária vai determinar a hemólise, ou seja, a destruição das hemácias do feto. Então, infecções, o neonato, ele apresenta grande vulnerabilidade às infecções em virtude da imaturidade do seu sistema imunológico, somado também aos agravos maternos e ambientais. Presente essa condição, o recém-nascido deve passar para o setor de isolamento e receber terapia adequada. E aqui eu trouxe pra finalizar pra vocês o diário de um bebê na unidade neonatal. Ai, meus olhos, que claridade, socorro! Estão colocando um tubo na minha garganta. Ah, eu quero respirar melhor. Mas é horrível esse tubo. Puxa, eu não sei onde mais vão colocar tubo em mim. Tem um na garganta, um na boca, dois no umbigo. Meu corpo está cheio de adesivos, esparadrapos e fios. Mas o pior são essas agulhas que dão nos meus pés. Isso tudo dói tanto. Por que me tiraram da barriga da minha mãe? Lá era tão bom, eu estava tão livre, tão quentinho, sua respiração me embalava e a batida do seu coração me acalmava. Eu não consegui descobrir o autor, mas realmente, né? A gente não consegue imaginar o que o bebezinho está sentindo porque ele não consegue demonstrar. E aí, esse autor resolveu criar esse diário de um bebê na UTI neonatal. Nossa aula termina aqui hoje. Um grande beijo e abraço para todos. Que vocês tenham um excelente final de semana com muito descanso. Tchau, pessoal!